Olá do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações. Eu sou Rio Gley Fagundes, hoje é 1º de outubro de 2019, link na descrição do vídeo do canal Delícias da Angélica. E vamos falar sobre Gilmar Mendes, né, aceita pedido de Flávio Bolsonaro para suspender investigações. Vamos entender isso daí. Eu vi muitas, é, é, muitas matérias mirabolantes aí, muitos comentários aí. A gente precisa entender primeiro o caso para depois, né, falar. Vamos lá, gente. Se inscreve, comenta, compartilha aquele like, maroto, sininho das notificações. Olha só, né, eu já vi até gente dizendo que, né, há um colúio aí. Bom, é, típico. Mas vamos uma matéria, que é melhor. Olha só. Gilmar Mendes não decidiu em favor de Flávio Bolsonaro, mas em favor do STF. Vamos entender agora. Vamos dar nome aos bois. Gilmar Mendes não decidiu em favor do Flávio. Gilmar Mendes decidiu em favor do STF. Em julho, presta atenção, o presidente do Supremo, Dias Toffoli, já havia determinado a suspensão de todos os processos baseados exclusivamente em dados do COAF até julgamento em definitivo da decisão marcado para o dia 21 de novembro. Então, lembrando, né, o Dias Toffoli usou uma manobra. Quem pegou o pedido do... quem tá lá pra todo mundo ver? O pedido do Flávio não foi pra suspender as investigações em si, mas apenas questionando, é bom lembrar disso, né, umas ações do próprio Ministério Público que, inclusive, em nota, admitiu o erro. Presta atenção, foi em cima desse processo que o Flávio pediu suspensão, tá? Não foi em cima do quadro, aparato do mundo ou não, mas o Dias Toffoli deu uma canetada geral. Usou o... 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 o Flávio como bode expiatório. Aí teve gente que achou que era o Acordão, tal, tal. Bom, vamos continuar. Ahn... vamos continuar aqui, deixa eu ver... Aqui. O MPRJ ignorou a determinação e continuou a investigação de Flávio Bolsonaro. Ó, Dias Toffoli mandou parar de todo mundo. Mas o MPF continuou investigando o Flávio Bolsonaro, que entrou com um pedido para que a mesma fosse suspensa. Esse pedido, pelo cumprimento da terminação anterior, foi aceito por Gilmar. Entendeu agora? Não é que o Gilmar Mendes tá beneficiando o... 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 o Flávio, não. É que, na verdade, quando o Dias Toffoli suspendeu de todo mundo, também era pra ter suspendido a do Flávio. E por que que o Ministério... o MPF continuou investigando o Flávio, mesmo tendo sido suspendida de todo mundo? Foi aquela que suspendeu a do Glenn Greenwald, tão lembrados? Foi aquela que suspendeu a do... a do... a da mulher do Mendes, do Dias Toffoli também, tão lembrados? Mas a do Flávio continuaram na baixa moendo. Até agora, alguém sabe do que se trata a investigação contra o filho do presidente? Infelizmente, já escrevi sobre isso na época, mas vou repetir. Vamos entender os acontecimentos aqui, porque tem muita gente criticando o Flávio Bolsonaro quando, na verdade, não entendem o que tá acontecendo, né? É fácil. O... quem foi que colocou a... na verdade, o Flávio Bolsonaro não era nem pra estar sendo envolvido nessa situação. Ele só entrou nessa situação porque o Paulo Pimenta foi até a Raquel Dodi e exigiu pra ela, disse... Ó, investiga o Flávio Bolsonaro. Ele não tava na investigação. Mas o Paulinho Pimenta, que é do partido do André Siciliano, com 50... com 49 milhões de reais no COAF, também foi lá pedir a investigação. Em vez de ele pedir a investigação pro companheiro dele, que tinha 49 milhões de reais na questão do COAF, foi pedir a do Flávio quando, na verdade, era o Queiroso investigar. Vamos continuar. Desde 1998, a Lei da Lavagem de Dinheiro determina que os bancos informem ao COAF sobre movimentações acima de 10 mil reais. O simples informe não viola o sigilo bancário. Presta atenção na palavra sigilo bancário. O órgão, então, identificou movimentações irregulares na conta de Fabrício Queiroz, motorista de Flávio. O que é essas movimentações irregulares? Acima dos 10 mil, coisa que não é comum, de repente isso começou... Então, isso, pra o banco, é... Como é que funciona? Vamos supor que você, todo mês, movimenta a sua conta ali no valor X. Ou, aproximadamente, um pouco a mais, um pouco a menos. De repente, você tem uma movimentação muito acima. O banco identifica isso como irregular. Não quer dizer que esse dinheiro veio provenientemente de uma, vamos, sei lá, de uma pilantragem. Mas, vamos lá, você recebeu uma herança ou supositório. Você recebeu uma herança de 100 mil. Pô, você tem uma conta que você movimenta aí o seu salário, sei lá, 2 mil, 3 mil por mês. De repente, você, pá, enfia 100 mil reais na sua conta, o banco já dispara o alerta. Já tem uma coisa aí, vamos investigar. E aí, o dinheiro foi da pilantragem? Não, você recebeu lá, sei lá, uma herança de uma família, um, né? Ou, sei lá, você tinha um patrimônio e vendeu, e aí depositou lá e... Bom, pra o banco foi uma movimentação suspeita, atípica, tá fora do seu padrão. Não quer dizer que você seja suspeito. Então, continuando. Todavia, no relatório enviado ao MP, estavam listadas movimentações de 2 mil reais na conta do Flávio, além de dados de outros 9 funcionários. Vamos lá. Ou seja, houve violação ilegal de sigilo bancário de várias pessoas, incluindo o parlamentar. Ao receber o relatório, o Ministério Público solicitou a quebra de sigilo para 94 pessoas e empresas ligadas ao gabinete de Flávio Bolsonaro. Uma demonstração incontestável de excesso, querendo transformar o caso em algo mediático, como conseguiram. Foi o que aconteceu na época. Mesmo com todas essas violações, meses depois, ainda não apresentaram nenhuma denúncia. Ou seja, não encontraram provas de ilícito para iniciar um processo. Quer dizer, fizeram essa lambança toda, essa maracutaiada toda, mexeram com... Mas até o presente momento não apresentaram nada. Ah, mas teve aquele negócio dos 90 e não sei o que... O cara provou como é que funcionou aquele negócio. Ah, mas teve um negócio lá dos quiosques e não sei o que... O cara foi lá com documentação e provou as transações. Quer dizer, resultado. Resumindo. Não tiveram nada até agora para atacar o cara. Independente da decisão de Toffi, os deputados Luiz Martins e Marcos Abraão, ambos do RJ, foram presos devidos a investigações iniciadas com relatórios do COAF. Em ambos os casos, porém, o MP foi capaz de apresentar provas além daquelas obtidas... Cadê aqui? Capaz de apresentar provas além daquelas obtidas de forma duvidosa, através de relatório do órgão. Entenderam? Desses dois camaradas, o COAF conseguiu provar... O Ministério Público, perdão, conseguiu provar... Coisa que não conseguiu do Flávio Bolsonaro. A decisão, então, não obstrui a justiça. Apenas põe limites no poder do MP de devassar a vida de um cidadão. Bom, pula aqui. Repito a mesma posição que firmei quando toda essa história começou. Se Flávio for culpado, que pague. Mas que seja respeitado devido o processo legal. Essa também é a minha opinião, como eu sempre falo para vocês. Se o cara tiver culpa no cartório, eu serei o primeiro a vir aqui e dizer, ó, gente, Flávio lá, pilantrou, safadeza, o cara roubou, o cara manda... Agora, se até o presente momento não apareceu nada, eu não vou atacar o cara por causa de mídia. Ou por causa de sensacionalismo. Aplaudir ativismo judicial e defender a ausência de limites para o Ministério Público é abrir espaço para que o Estado tenha total controle sobre a vida de todos. Um órgão que pode fazer isso com o senador da República, por motivos, obviamente, políticos. Imagine o que pode fazer com um cidadão comum como qualquer um de nós. A pior ditadura é a ditadura do Poder Judiciário. Né? Cadê aqui? Quem foi que disse isso? Contra ela não há a quem recorrer. Rui Barbosa. Né? Barbosa, Rui, Rui Barbosa. Então tá aqui, gente, explicando para a galerinha aí que muitas vezes sai metendo a língua num bebe, né? Sai criticando, sai falando. Porque às vezes tem um monte de Maria vai com as outras que eu já prestei atenção, né? Se o cara pega aqui uma rapaz... Pega um tijolinho baiano, sabe? Fala assim, meu filho, isso aqui é uma rapadura. Aí, pretinha, marronzinha, parece aquela rapadura marrom. Fala, toma, menina! Aí o camarada vai lá e você fala... Ô, infeliz, isso aí não é uma rapadura, é um tijolo. Ah, mas o Lula falou que isso aqui é uma rapadura. Rapaz, isso é um tijolo. Pá, dá uma dentada, quebra três dentes, vira para você com a boca cheia de baixa na faixa. Tá toxinha, quer um pedaço. Tem gente que é assim. Tem gente que é assim. É Maria, vai com as outras. Se o cara dever no cartório, beleza que deva. Agora, o que eu acho interessante, e é aí que a gente vê que há um esquema por trás de tudo isso, porque, primeiro, você tem o André Siciliano, você tem gente do PDT com movimentação muito maiores do que a do Queiroz, mas você não vê o PT, por exemplo, pegando no pé do André Siciliano. Você vê o PT pegando no pé do André Siciliano? Inclusive, se me falha a memória, a sobrinha do André Siciliano está envolvida num negócio também, do COAF, com 26 milhões de reais. Você vê, por acaso, o PT pegando no pé dos dois? Você não vê. Mas você vê o PT criticando a questão do Queiroz, né, e encaixando o Flávio no rolo. A Érica Cocai, que parecia uma gralha récara, Cadê o Queiroz? Cadê o Queiroz? Cadê o Queiroz? Foi pega no mesmo crime, e o pior de tudo, virou ré. Ré não é engatar uma ré no carro, ela virou ré, né? Quer dizer, olha só que interessante. De lá pra cá, eu nunca mais vi ela falando Cadê o Queiroz? Alguma coisa aconteceu com a língua da mulher que ela calou-se. Pra ser sincero, nunca mais ouvi nem falar dela. Depois desse episódio, parece que ela sumiu, desapareceu. Né? O Queiroz a gente sabe onde tá. Ela sumiu, ela calou-se, né? Enfim. Quer dizer, vejam só que interessante. A mesma que acusava o Queiroz e o Flávio Bolsonaro, virou ré. E foi depois do Flávio. Olha que interessante. Mas até agora ninguém conseguiu provar nada contra o cara. Aí o que aconteceu? O Dias Toff fez aquela manobra lá atrás, aquela jogada miraculosa pra livrar a cara do Glenn, pra livrar a cara da própria esposa, pra livrar a cara do Gilmar Mendes, da mulher do Gilmar Mendes, usou o pedido do Flávio, que o Flávio não estava pedindo pra suspender a questão do COAF, e sim a questão do MPRJ, em relação ao seu caso, porque o MPRJ já havia admitido em nota, e isso tá anexado ao processo, eu li o próprio MPRJ dizendo que realmente havia passado, excedido, blá, 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 houve excesso, e era em cima desses excessos que o Flávio tava pedindo a suspensão. E aí o Dias Toff falou, não, eu não vou suspender só isso, não, eu vou suspender lá, tudo, porque o negócio... Suspendeu tudo. Vá! Aquela manobra mirabolante, que a gente já sabe que o interesse qual era. Primeiro, querido, uma tacada só, criar uma ditabilidade com o governo, pra dar uma aparência de que havia uma afinidade entre Toffoli, um acordão entre Toffoli e Bolsonaro, que chegou a ser julgado aí, cogitado, ventilado, blá, 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 né, que no fim das contas a gente viu que não tem nada a ver. Mas tudo bem, né, diz o que quer e fala o que quer, o que quer. Aí, resultado. Só que nesse detalhe, pararam as investigações contra o Glenn Greenwald, pararam as investigações contra a mulher do Toffoli, contra a mulher do Mendes, contra 130 e não sei quantos ministros, autoridades, pararam, mas contra o Flávio Bolsonaro não pararam, continuaram na baixa, cavucando, e ainda assim não acharam nada. Aí o Flávio Bolsonaro falou, peraí, meu irmão, todo mundo é suspenso, por que o meu tem que ficar pegando no meu pé? Não, também quero. E pá, direito do cara, meu irmão, tá na regra. A gente vê o Lula, o advogado do Lula, empurrando processos que nem tem lógica, nem é da jurisprudência, e passa. Ninguém fala nada. Por que que o cara não pode recorrer de um direito dele? Tem o direito. Se fosse você que vai criticar esse vídeo, com certeza. Se fosse você que vai criticar esse vídeo e me xingar nos comentários. Se você tivesse a oportunidade de suspender uma investigação sobre você, você ia deixar pra lá só pra agradar os outros? Ou você ia lá e correr atrás do seu direito? O Flávio tá certo. Se todo mundo foi, por que que ele continua sendo? Né? Agora, se houver culpabilidade nele, for provada, não tem problema. Eu sou homem. Se você tem pra vir aqui dizer, gente, Flávio Bolsonaro, cara, pilantrou, acabou. A gente vem aqui e faz. Agora, o que eu não vou fazer, é ficar dando asa à cobra, né? Como muitos fazem por aí, com sensacionalismo, pra poder ganhar muitas visualizações, muitos likes, ou mesmo pra vender muito jornal, muita audiência na TV, coisa e tal, tal e coisa. Não vamos fazer isso. É óbvio que eu não vou fazer isso. Agora, a verdade tá aqui, nua e crua. Quem duvida, vai lá na internet, pesquisa os processos do Flávio Bolsonaro, você mesmo. Aprende a você pesquisar. Ouviu? Beleza. Vai lá e pesquisa e confirma. Não fica só nessa de que o tijolo baiano é rapadura e vai dando a dentada lá até ficar banguendo. Vai? Vai dar o Brasil Notícias. Fui.